Tudo certo, galera? Hoje, dia 5 do 2, estamos aqui em Itá, no lago do rio Uruguai, na represa aqui, ó. Nós vamos fazer uma pescaria de caiaque em busca das tilápias do lago do Uruguai. São vários caiaques na água, pelo menos uns 15 a 20, e vamos fazer uma pescaria hoje de tilápia. Beleza, torneio tilapeiro do Uruguai. Acompanhe comigo como que vai ser esse dia. O que começa é a brincadeira. Já cedinho, um pedalzinho aí de uma meia hora, até chegar no ponto de pesca. A nossa estratégia é tentar pegar a cota, que são três peixes, duas rendale e uma nilótica, ou três rendale. E aí, ficar entre os primeiros aí. Fechando a cota, já tá magnífico, porque ontem foi um dia bem ruim. Vou mudar de estratégia hoje, vou pra outro ponto. E vamos ver no que vai dar. Galera, vamos começar a nossa pescaria. Vou falar baixinho, porque a gente já tá no ponto de pesca. Micro tap, na corzinha dourada. E vamos começar a pescaria. Vamos ver no que que dá. Primeiro arremesso já bem sucedido. Vamos tentar um pouco no mato. E um pouco nas terras. Até descobrir onde que vai estar esse peixe aí. Mas também não vamos perder muito tempo, né? Se você não bateu lá no barranquinho, já recolhe e faz um novo arremesso. Tem um pé de goiaba em cima enorme. É isso aí. Vamos indo pescando. 100% galera, saiu a primeira. Meu Deus, que sofrimento. Olha que bicho mais feio. Por causa das piranhas aqui. Mas é minha, tá na minha mão. Vamos medir ela. Olha aí galera, minha primeira tilápia do Uruguai. Mas olha o rabo dela. Diz que é tudo assim pra pior. Olha só pessoal, saiu mais uma. Dessa vez um pouco maior. Olha aí. Olha a isca na boca dela. Reboleixo. Então o que aconteceu? Tava comendo na verdade. Aí soltou. Tava comendo e arremessando bem rápido. Tentando cobrir o maior espaço possível. E a única isca que subiu ali atrás foi na reboleixo. Daí ela não pegou. Duas, três vezes não conseguiu pegar. Eu meti um ferrinho e peguei ela. Agora essa aqui veio com vontade. E com muita vontade. E pegou. Beleza? Vou fazer a medição dela aqui. Galera, meu Deus. Eu agradeço todo dia a Deus por ter me apresentado a pesca esportiva. Sabe o que que é desde as seis horas da manhã na água? Desde as seis da manhã. Vou mostrar a hora agora. Onze horas. Dez e cinquenta e oito. Agora que eu consegui fechar a cota. Pode isso, senhor. Essa tilápia bateu quatro vezes. Na quarta vez ela engatou. Eu fico louco. Quer me matar do coração. Vou mostrar pra vocês daqui um pouquinho. Tem umas florzinhas lá. E eu tô pescando com uma isca amarela. Já vou mostrar pra vocês. Ó, galera. Vou tentar mostrar pra vocês. No chão ali, ó. Tem umas frutas amarelinhas. Então, quando eu vi essas frutas aí, eu logo deduzi que eu poderia pegar alguma coisa aqui. Porque essa frutinha pode ser que ela tá fora ali. Mas ela vem rolando aqui e cai dentro da água. Ou o passarinho vem pegar, deixa cair. E aí as tilápias ficam caçando aqui nessa região. Na verdade, eu vi as frutinhas. Não sei se era ali. Mas eu peguei do ladinho dessa cerca de madeira aqui. Então elas ficam ali perto, caçando e tal. E aí tu joga a isca, vem no recolhimento contínuo. Ou dá uma puxada e uma parada. Vai provocando até você descobrir o jeito que elas tão pegando. Beleza? Mais uma, gente. Mais uma, mais uma, mais uma. Obrigado, meu pai. Obrigado. Vou tirar o caiaque aqui pro meio. Olha só. Base encostado aqui. 29 em 9. Faltou um milímetro pra 30. Vamos ajustar aqui que de repente dá. Não de certo. Sempre um rabinho, né? Base encostado porque a boca ela não tem muito. 30. 30 centímetros. Tá gravando. Pescador César, número 1. Tchau, obrigado. Show de bola, galera. Finalizando aqui o torneio. Foi bem produtivo. E agora vamos organizar aqui os caiaques na carretinha. Tomar um banhão, ir pra festa. E torcer que alguém de nós pegou um troféuzinho aí. Se Deus quiser, todo mundo. Beleza? Aqui, ó. Lago do Uruguai. Em Itá. Lago do Uruguai.